Filmando, 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 filmando! É o FNICO! É o FNICO! É o FNICO! É a caia dedo! O que é essa criança, a fazenda e toda mochinha Ei, já está sem rebolar e hoje em dia quem não sabe Se ela já molha eu juro que eu não faço nada na cadeira Essa é pedra, ó Fazer de vela amor e ela é de maldade, quando o cara eu morro de ciúme E eu vou te chamar malvada, achando que era o sal E aparece outra coitinha Me vê, agora seu telefone, eu senti a gente que liga Ei, eu quero te lembrar, pra onde dá o frio da barriga Me fala a verdade, quando o cara eu sou diferente Eu acho que na sua verdade, já era uma brincade pra ver Sou alto e fã, linda, na roca gigante É, tão grande, acho que na loja eu achou que eu era o picolé Me love, não pode ir de diversão, mas eu não sou mulher Eu não sei se eu frio também, eu também não sei pra ninguém Que eu não sei se eu vi, mas ela tinha o amor Eu já é filho, minha casa se não sorriu, podia ser pior Imagine! Nome de Cacete, disse quando eu chamou Que ela só tinha 17, que o pai dela era doutor E que se fosse eu, ela faria igual Se fosse uma dor que minha senhora Nome de Cacete, disse quando eu chamo Que ela só tinha 17, que o pai dela era doutor E que se fosse eu, ela faria igual Oh, filho, minha luta gigante é Cantante, acho que eu já se achou que eu era um picolé Me love, no partido de merecer Seguia na fila, minha mulher Tá forte, menina pega a boneca e bora ela de pé Pode ser menina quando é gigante, né? القande, acha que ela viajou se eu era um picolé Musica de sustentação, quer dizer que ela virou mulher Tá forte, menina pega a boneca e bora ela de pé Uhul! Caranho! Uhul! Isso é grime, isso é grime.